Fala, concorceiro desesperado! Olha, sabe por que você clicou neste vídeo? Primeiramente, porque realmente você está desesperado. E, segundamente, porque você vive se enganando. Isso mesmo, você vive se enganando. Olha só, se você coloca no Instagram 100% focado, se você tira fotos de suas canetas, tira fotos de cadernos, tira fotos dos rascunhos do capeta, curte tudo que aparece só para mostrar para as pessoas que você está estudando, você realmente está se enganando. E só você, Jesus, sabe que você não estuda de verdade. Você vive procurando um jeitinho mais fácil, menos doloroso, menos complicado, para passar no concurso dos seus sonhos. Você, você vive em busca daquela dica mágica, que todos os dias são postadas no YouTube e em outras redes sociais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você nunca parou para se perguntar por que existem tantas dicas mágicas para ser aprovado em concurso público? Quando você tiver um tempo, dá uma olhada nos canais que você segue e veja se não tem pelo menos três vídeos desse tipo. Fui aprovado usando essa técnica, a técnica que garantiu a minha aprovação. Ou a técnica definitiva que usei para passar em 1.500 concursos. E ainda, agora essa técnica que eu não falei antes é foda mesmo. Agora essa é a dica. Você consegue perceber que sempre terão dicas mágicas para ser aprovado em concurso público? Se a dica é mágica, se a dica é perfeita, então por que não se foca nessa dica? Por que então, falando difícil, não se exaure nela? Por que sempre haverá novas dicas? Sabe por quê? Porque os cursinhos e os influenciadores digitais sabem que você não quer estudar de verdade. Você vive em busca de um milagre. Estuda. Estuda. Aí tu vai ver o milagre acontecer. Aí você pode me questionar. Mas como eu devo estudar? Qual a maneira certa de estudar? Eu preciso saber disso. Me ajuda, por favor. Eu vou te dar uma dica. Meu irmão, minha irmã, concurseiro, concurseira, desesperado, desempregado, empregado, faça o seguinte. Antes de dormir, repita três vezes esta frase. O sonho é meu. Eu tenho que me lascar para realizá-lo. O segredo, gente, é você se comprometer com o seu sonho. E se lascar mesmo. Se lascar literalmente para realizá-lo. Sabe? Tem que correr atrás. Não tem que ter peninha de você mesmo. Muita gente tem... Ah, eu sou um coitadinho, mas Jesus... Não, Jesus não vai te ajudar, não. Estuda. Estuda que Jesus te ajuda. Entendeu? Eu estudo que você ainda é pobre. Né, bebê? Vem cá, dá tchau para esse povo. Chato. Vem cá. Tudo chato. Aí, ó. Tem que dar comida para ele ficar quieto. Dá tchau. Você está chato. Tem essa bochecha. E essa bochecha? Fala, estuda. Fala. Estuda que eu estou comendo. Vai, fala. Estuda. Dá para o papai. Dá. Dá para o papai. Dá, rapaz. É isso aí, gente. Um grande abraço. Felicidades. Coragem. Sucesso. Fala. Sucesso. Fala, Dinei. Fala. Sucesso. Fala. Tchau. Fala. Estuda. Dá para o papai. Não. Não? Tchau. 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 Tchau.